Olá, tudo bem! Bem-vindo ao meu canal ou bem-vindo! Se você é novo, meu nome é Mônica, eu amo música, eu gosto de dançar e cantar, eu assisto muitas reações e eu estou fazendo minha própria reação, você sabe, vai ser o Ua Xeniu. Infelizmente, meu filho não está em casa, então ele não pode me ajudar a encontrar o canal Ua Xeniu English Subtítulos, eu estava procurando sugestões e eu lembro que o Skateboard veio mais de uma vez, e eu vim para encontrar, são meus escateboardos, mas eu não sei se eu vou tomar a melhor versão, então eu tenho que colocar um blur para evitar o copywriting, eu não quero o vídeo ter sido bloqueado, então, sim, eu vou procurar o que tem mais views, e se você quiser assistir a toda a música, com no blur e no pause, você pode ir para a música, para mim, isso vai ser novo, eu quero assistir tudo e eu vou, mas o vídeo, quando eu vou editar, como eu disse, eu vou colocar um blur, Então, com isso, vamos lá, vamos fazer o vídeo, eu estou ansioso, sim, eu estou ansioso, sim, eu estou ansioso Antes da vídeo, se você gostou, se você gostou, se você gostou, se inscreva no canal, e eu espero que eu fiz o vídeo certo, pelo menos eles têm subtítulos, mas, como eu disse, talvez vocês vão ver com a blur, Let's do it in 3, 2, 1 I will not be able to read I like him on the stage Yeah! Yeah! Oh! Moza! Wait! Ah! We're going to a very different part! I was trying to read, but I just... I gave up. If the lyric is important, let me know in the comments. I'm gonna read after. It is just impossible for me. White and very small... No. I wanna pay attention in the song. I'll go back a little bit and I'm not gonna try. I read after. I'm gonna read after. Yeah! 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 myself. All right! O que é isso? Nada, nada Ah, sim Ah, sim Ele não podia fazer isso em Brasileiro. As pessoas vão pegar ele. Eles se comportam muito bem, preciso mostrar Eu não sei o que você quer dizer com a música. sua voz, é uma ótima performance, eu gosto dessa vibe, eu me sinto que estou em um concerto com todos, eu não sei, talvez seja o choro eu gosto, eu gosto muito, eu gosto! Ok, vou voltar um pouco Nothing, moça, nothing! Não, não se eu gosto eu gosto é o final? oh eu concordo oh ele estava 29 anos, certo? 29 anos? ele está tão confiante no stage meu Deus parece que ele possui todos mesmo eu estou tão longe falando sobre eu moro no Brasil eu moro muito longe mas, eu quero dizer ok, isso é pathetic eu moro no Brasil